E aí pessoal, beleza? Hoje é uma CB500X fazendo aquela revisão geral Essa moto ela tá com 10 mil quilômetros E já vamos fazer uma revisão geral aí Aquela completona, lubrificar tudo, trocar todos os fluidos E deixar um negócio bacana Ontem eu já dei uma limpeza aqui, eu lavei a corrente, né? Lavei essa parte aqui pra tirar a graxa A corrente tá aí limpinha Aqui eu já comecei a desmontar Vamos tá desmontando a balança aí pra fazer a lubrificação Fabricando, a gente facilitar, só dificulta, né? Prendo 2021 Precisa acessar o parafuso da balança Vocês colocam a capa plástica Aí pra você tirar a capa, você precisa tirar a pedaleira fora Aí vai só complicando Era um negócio tão simples Podia deixar uma tampinha independente aqui Facilitaria, né? Aí pessoal, apesar de ter lavado a moto antes Você vê que fica muita sujeira, né? Que a gente não tem acesso, só depois que desmonta Então agora eu vou dar uma limpeza aqui Vou dar uma limpeza bacana Aí, dá uma limpezinha aqui pra fazer a lubrificação Limpezinha no amortecedor, não tá sujo de graxa Então eu vou lavar só com água e sabão mesmo Aí pessoal, tudo limpinho agora Fazer a lubrificação aqui As peças aqui já tá tudo limpa Tudo no esquema Aí ó Lindo corrente Só fazer a lubrificação agora e montar Aqui também tudo limpinho galera, ó Olha que show Tudo no esquema Só fazer a montagem Aí pessoal, a balança aí Ainda tinha uma graxa Também a moto vai fazer 10 mil, né? Tem que ter, não é possível, né? Aí fazer uma limpezinha aí Pra uma graxinha top Você vê que ela teve uma contaminaçãozinha Que a cor dela tá diferente, ó Aqui ela tá com a cor Aqui ela tá com outra Aí pessoal, limpa aí o rolamento Agora a gente vai tá lubrificando Também já tá limpo Essa moto tô meio atrasada galera Vai ter ficado muito detalhada Não vou mostrar, mas é Finalizando mesmo, tá? Aqui pessoal É lubrificar esse rolamento de rolete É importante Já que eu mostrei em outros vídeos Apertar O dedo aqui, ó Com a graxa Pra graxa penetrar entre os roletes Entendeu? Aqui eu já apertei Passei um pouco a mais Passei aqui no roletinho Agora só Só encaixei ele aí Aí tá aí Tá bem preenchido lá dentro Aqui os rolamentos pessoal Igual rolamento de roda Não é rolamento de agulha, tá? Aí fiz a lubrificação Tirei a... Ele é aberto, né? O rolamento tá aberto Então fiz uma limpeza Dessa graxa que tava aqui Coloquei graxa nova Já fechei aqui já também Aí aqui é o rolamento de rolete Onde dá pra mostrar mais alguma coisa a mais Deixei ele por último aqui Aí aqui Fazer uma limpeza externa aqui agora Aí tudo lubrificadinho Tá montando aí agora Ó Show Aí pessoal Tudo limpo Bem lubrificado Né? Lubrificamos aqui também No Amortecedor Aqui também Ficou show de bola Galera Agora só montar aí A balança traseira aí Vai ficar show Aqui pessoal Já deu torque nesse E nesse aqui do ProLink Porque Esse parafuso aqui Fica na direção do escapamento E a chave não entra Por aqui no espaço Então já apertei ele aqui Tá vendo? Não tem espaço pra enfiar o torque Aqui não tem a chave Aí já apertei ele Coloquei esse espaçador aqui Tirei daqui Coloquei ele aqui Pra essa peça não torcer Uma com a outra Pra ela ficar alinhadinha Entendeu? Deu um apertinho aqui Pra ela Pra ela ficar alinhadinha Agora eu vou tirar Passar mais graxa Pra voltar com ela aqui E terminar de montar o resto Aqui foi dado o torque Pessoal Esqueci de filmar Mas já foi torqueado Então o balancinho Já tá todo torqueado Aí pessoal Balança aí toda Torqueada Reservatório ali também Do radiador ali atrás Limpinho Lavei ele Ficou show Então atrás Ele toda Toda no talento Dá uma limpeza aí galera Vê que o rolamento Vem um pouquinho a graxa Tá vendo? Dá uma limpezinha aí E reforçar Com a graxa nova O pessoal Fazer a troca Do fluido traseiro Fora a engenharia Aqui pra segurar O reservatório Pedal de marcha Aí lubrificado Pessoal Fiquei com a graxinha Da Molicote aí Aqui nos guardapós Aqui Da articulação Aqui eu coloquei A graxa de silicone Injeto com a seringa Tá vendo? Show de bola